Um homem deixou a esposa no trabalho e a filha mais velha na escola. Em seguida, ele foi para o trabalho. Quando saiu, horas depois, ele percebeu que esqueceu o filho mais novo dentro do carro. A criança não resistiu. Foi uma cena de terror, de terror. As marcas da tragédia ainda podem ser vistas na avenida. A lixeira ficou destruída após o pai da criança de apenas um ano sair do trabalho e perceber que havia esquecido o filho no veículo. Seu Matusalém foi uma das pessoas que viu toda a cena de desespero. Estava na minha casa e eu vi um barulho muito grande. Foi um acidente, alguém bateu aqui em frente. Aí eu vi um grito, um grito estrondoso de pessoa. Sempre para fora, assustado para ver o que era. Desceu um rapaz com a criança no colo, desesperado, pelo amor de Deus. E a gente ficou sem entender. Minha esposa saiu para fora também. Saiu o vírus e saiu para fora também. Catou essa criança no colo dele, tirou do colo dele para tentar ressuscitar a criança. Aí minha esposa pegou a criança no colo também, mas viu que já estava praticamente sem vida. Já não sabe se está sem vida, já não conhece. Aí colocaram a criança aqui no chão, aqui nesse local aqui. E tentaram ressuscitar várias pessoas. E gestionaram a polícia, o SAMU e tudo. O SAMU demorou muito para chegar. Demorou muito, muito para chegar. Eu também não sei se a criança tinha vida ainda, mas se tivesse, talvez daria para salvar, entendeu? No boletim de ocorrência, constam as informações de que o homem teria deixado a esposa no serviço e a filha mais velha na escola. E em seguida foi para o trabalho, onde permaneceu por mais de quatro horas. Ao perceber a mochila da criança e a cadeirinha vazia no carro, o pai ligou para a escola. Mas em um dado momento, viu o filho caído e com o susto, atingiu a lixeira. Foi terrível, terrível. Ele ficou desesperado, desesperado. Ele se olhava no chão e pedia, pelo amor de Deus, pedia perdão para Deus. E gritava, e chorava, e gritava, e chorava. Segundo relatos da mãe do bebê, o marido é um excelente pai e muito responsável. Mas que o dia da tragédia acabou sendo atípico para a família. Isso porque o homem não tinha costume de levar o filho menor para a escola. Após o ocorrido, várias pessoas, moradores aqui próximos, tentaram ajudar o homem aqui neste ponto. Mais tarde, uma equipe do SAMU chegou e tentou reanimar o bebê por cerca de dez minutos. O corpo da criança foi levado para o... E depois encaminhado ao IML. Nas redes sociais, a mãe relatou a tristeza e agradeceu o apoio de amigos e familiares. O caso foi registrado como homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Tragédia que chocou a todos pela dor da fatalidade. Esqueci tão cedo. Mas de forma alguma. Ela tinha um remédio para dormir e só não dormia. Tragédia que chocou a todos pela dor da fatalidade.